Em minha alma há uma bela canção Que há tempos eu tento expressar com palavras também E me vejo num frio sem fim Mesmo assim posso ouvir sua voz entoando outra vez Então vou me repousar E ergo as mãos ao céu pra orar Pra que eu seja sempre seu Pra que eu seja seu Pois sei que o meu alento é você Quero ouvir as cantigas dos céus Das galáxias dançando e sorrindo alegres também Se os meus sonhos tão longe sem ti Cante a menos canções dos seus planos pra me traz Eu vou me repousar E eu vou me repousar E eu dou as mãos ao céu Pra orar Pra que eu seja sempre seu Pra que eu seja seu Pois sei que o meu alento é você Eu dou o meu alento é você Eu dou o meu destino a ti E tudo que há em mim Quero sua música E eu dou o meu alento é você E eu dou o meu alento é você E eu dou o meu alento é você Com o fórmico sim Pra que eu seja sempre seu, pra que eu seja sempre seu Pra que eu seja seu, pois sei que o meu alento é você Pra que eu seja seu, pois sei que o meu alento é você